Acha que a Bolsa de Valores é só um jogo de sorte? Pense de novo! Economia não é só para professores de paletó, é o ritmo dos seus investimentos. Vamos começar com o PIB, ou Produto Interno Bruto. Quando o PIB está em alta, significa que a economia está bombando e as empresas estão lucrando, o que geralmente impulsiona os preços das ações. Agora, vamos falar do dólar. Um dólar forte pode parecer bom, mas pode encarecer as exportações e prejudicar os lucros das empresas. Fique de olho naquela taxa de câmbio. A seguir temos a inflação. É como um ladrão sorrateiro que vai corroendo o valor do seu dinheiro com o tempo. Uma inflação moderada pode ser aceitável, mas inflação demais? Isso pode assustar os investidores e levar a quedas no mercado. E, finalmente, as taxas de juros. Quando as taxas sobem, tomar empréstimos fica mais caro, o que pode desacelerar o crescimento das empresas e afetar as ações. Já as taxas baixas podem impulsionar o mercado. Então, da próxima vez que você verificar sua carteira de investimentos, lembre-se, a economia está te dando uma forcinha, ou te cutucando. Continue aprendendo e fique ligado, investidor. Não pode desacelar o mercado. Para isso, você pode desacelerar o mercado.